Olá, boa noite! Você vai ver hoje no TJ Regional. Mulher encontrada morta a golpes de faca em breu branco. Namorado de menor mata namorada de 13 anos a facada em novo repartimento. Centro de recuperação faz evento para comprar um carro para a entidade. Mais uma execução choca a cidade. O TJ Regional desta terça-feira já está no ar. A violência marca o começo da semana em Tucuruí e região. Em novo repartimento, uma adolescente de 13 anos foi morta pelo namorado, que também era menor. Ele desferiu inúmeros golpes de faca contra a vítima que foi encontrada morta às duas horas da manhã da última segunda-feira, dia 13. Já em breu branco, uma jovem de 21 anos foi encontrada morta com golpes de faca. Outras informações com Rosa Macedo. Elaine Cristina, dia de sacramento, foi brutamente assassinada com diversos golpes. A polícia militar foi acionada por populares que encontraram o corpo. A gente tem um telefone que é igual ao 190, o pessoal ligaram para a gente, que tinha um corpo na seira do breu, próximo à balança, jogado, de uma senhora. Nós chegamos até lá, verificamos o local, tomamos as providências legais, que foi, chamamos a ML e tudo, para tomar as providências, para recolher a remoção do corpo para a cidade. Seu Claudionor, avô e pai de criação da estudante de 21 anos, sofre com a perda. Uma perda grande que a gente tem, a gente passa tempo para criar um filho, quando cria que está grande, aí o mundo destrói. A minha filha, ela era uma menina alegre, só vivia sorrindo, ela é a querida de todo mundo, inclusive aqui onde eu serviço tanto de pessoas que estavam aqui, é meio até isso para mim. O crime aconteceu na cidade de Breu Branco, sudeste paraense, no último final de semana. O corpo da jovem, que segundo a família, ela saiu de casa para dar uma volta em uma praça, foi encontrado todo esfaqueado, em uma vicinal, próxima à saída da cidade. Quando a gente chegou lá, estava o corpo todo sanguentado, algumas facadas, o corpo todo, e depois a gente, o pessoal do ML chegaram e tomaram o resto das providências, que o nosso serviço até chegar ao local e ir de isolar, e o ML faz o resto do trabalho. Na escola onde Elayne Cristina estudava, há faixa de luto. O velório acontece na própria residência da estudante. Populares, amigos, familiares e estudantes comparecem ao local. Morador há décadas de Breu Branco, seu Claudio Honor está chocado com a violência. É difícil para nós hoje, pais, ver o jeito que está dentro da nossa cidade, é só destruição. São mortos quase todos os santos dias e nossa justiça nós não temos. Em meio à dor e ao sofrimento, fica o pedido de justiça. É justiça. Nós estamos querendo com justiça, ver que o negócio mudava aqui dentro da nossa cidade, para ter uma coisa melhor para nós. O sepultamento será na manhã desta quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, o inquérito policial será instaurado para investigar o crime. Segundo a informação também, que o rapaz aqui já era bem mal visto aqui na cidade de Breu. É só o que a gente tem em mão agora no momento. O restante a gente está fazendo um trabalho de diligência para ver se encontra algumas informações mais concretas.